Boas redes sociais, hoje eu gostaria de deixar uma mensagem de parabéns a esse Pai aqui na questão do Dia dos Pais. Eu, há mais de 20 anos, meu Pai faleceu, os Pai nos falam até hoje, eu sinto muita falta dele. Ele é meu amigo, é meu companheiro, meu Pai em referência. Eu desejo a todos, muito também, a ser a todos que estamos assistindo, um Feliz Dia dos Pais no domingo, que valorize os Pais. Como o Valor, não disse aqui, o Valor, não te dá essa palavra a ver, que assim, meu Pai não deixou o dinheiro para mim. Ele deixou um exemplo, um exemplo de homem que conheceu o Pai. Para mim, aonde eu ando, eu vou ter uma satisfação, quando eu encontro as pessoas e falo, você é filho com nada? Isso para mim é motivo de orgulho, porque aonde eu ando é veneno inserido. Eles só falam bem dele. E isso me orgulha muito, é muito orgulho por isso. E valorize, gente, seus pais. E, segundo nome da minha palavra, seu Presidente, é pedir aqui, né, pedir que nesse segundo semestre, tenhamos aqui um olhar voltado para as coisas do município, para que funcione. As críticas que serão apresentadas serão críticas conflutivas. Em nenhum momento a gente está para atacar, para bater, para denunciar, para fazer algo que as pessoas, às vezes, imaginam que a gente tem que fazer. Eu acho que é na conversa, a gente vai conversando, pedindo, pedindo encarecidamente para o prefeito, para toda a equipe do executivo, procure olhar para o município, porque, afinal, o coordenador da P. Balão está para lá no Balão, é tudo é passageiro, né, que uns dias termina o nosso mandato, termina o mandato do prefeito, e o que a gente deve levar aqui é o nome. Então, se ele fizer com as ações, né, será bem visto. E isso, é, pegando aqui um pouco da palavra do vereador Zé Marília, sobre a questão desses projetos, é, esse, essa questão do projeto, da construção do muro, a gente tem que ter um pouco de calma, né, mesmo que tenha um acordo, esse TAC aí, sem viagem de conduta, mas, esse tempo sanitário, acho que já foi gastado, acho que já foi gastado, digamos, 900 mil, acho que precisa de uma prestação de conta, tem que ser parecida, né, é no lixão, é no lixão, pronto, bom, é, esse outro projeto, que o vereador Zé Marília falou, sempre se essa, claro, se é de interesse da população, se é de interesse para fazer o fim para a população, para ele, que todos os nove vereadores votarão a favor, mas fica a dúvida, ele vai construir um centro de especialidade, ele já sabe o custeio das pessoas que vão trabalhar, ele já sabe, ele já vai colocar no orçamento, porque não adianta só construir prédio, eu lembro que aquele prédio, igual ao que ele foi construído, e hoje não é levante branco, há mais de três anos, só não, ainda está construído, não tem utilidade nada, nem é servido para uma associação administrada, que era para os apicultores, era para a associação de apicultores, de custo verde, de associação de apicultores, de carteiro, teria competência suficiente para administrar e fazer os trabalhos, mas hoje é uma levante branco, uma obra que a gente teve visitando, que é uma obra que está parada, é uma obra que já foi gasto muito dinheiro, mas não tem utilidade, será? A minha pergunta é essa, espero que não seja, pelo fundo do coração espero que não seja, mas será, se vai construir mais um centro de especialidade ou só o prédio, que não vai ter condicionais para atender a população? Porque lembramos agora na pandemia que o hospital teve que funcionar com um médico, eu sei que há dificuldade de contratação de médico, mas se o município estava recebendo dinheiro do Covid, então quer dizer, todos os municípios receberam dinheiro do Covid, era um dinheiro favorável, daria para se contratar mais médicos, daria para melhorar o salário dos profissionais da saúde, então o que foi pedido, requerimento do vereador Alvaro da Saúde, requerimento do vereador Zé Maria, foi para as indagações, a gente fez o horário, foi votado por essa base, alguns requerimentos, todos votaram para melhorias para o pessoal da saúde que estava à frente da pandemia, e assim, eu estou aqui para fiscalizar, a função principal é essa, fazer críticas, mas críticas positivas, essas minhas indagações aqui, se olhar por um ponto de vista positivo, é porque eu não quero que o município apense, vá lá para onde for o prédio, que não tem funcionalidade nenhuma, isso para mim eu acho que é falta de organização, eu acredito que o projeto chegue aqui para a gente voltar, a gente vai analisar com o maior carinho do mundo, para votar o quanto antes, mas assim, que o executivo dele já mande um plano de execução, quem é que vai atender, como é que vai ser, quantos profissionais vão trabalhar, ele mande um plano de curto, será que isso já está no orçamento? O orçamento chegou agora em setembro, será que isso vai ser previsto no orçamento já? Espero que sim, fica a dica, para que a comissão de finanças do município se organize, mande isso direitinho, detalhado no orçamento, para tudo é, depois amanhã, antes de necessário, achar que o vereador não votou, porque ele é oposição, porque ele quer perceber, não é, a gente quer que as coisas aconteçam, para ele que é intuito dos novos vereadores, dos novos, não só de um ou de dois aqui, mas dos novos vereadores, que as coisas no município funcionem bem, a gente está aqui para que as coisas funcionem. Eu já pedi ao secretário de obras e empreendedor do município, Felipe Costa, a póla as árvores lá no parquejo, isso a unidade já vem encobrando, eu venho pedindo ele, ele disse a preparação terminada, o empresário da rua, o pessoal vai, não foi ainda, as luzes, né? Não, a árvores. Duas árvores, né? Aí fica complicado, assim, eu sei que é que o município é grande, mas faz um plano, faz um plano de execução no município, caralho, né, daqui a um dia chega o seu efeito do sujeito, daqui a um dia o agro excelente chega o seu efeito de carteira, eu falo assim, eu sei que por conta da pandemia não vai ter festas e tudo mais, mas como o governo já está abrindo as portas, já está flexibilizando os decretos, o município também deve acompanhar isso, eu acredito que é importante o município fazer um panorama, fazer bem direitinho esse panorama para ser executado o serviço, né? Para que poder deixar a comunidade se privilegiar, porque afinal o prefeito é prefeito idoso, tem que ter um olhar especial para todos, na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social, parabenizo a Joana, está fazendo esse grande trabalho, essa caralho da assistência social, mas assim, eu acho que a gente precisa de mais, né? Acho que uma população de município merece mais, a gente se aqui se organizar, pontuar, fizer um plano de gestão melhor, terá mais atendimento à população de município. E minhas palavras é essa, eu desejo a todos os vereadores um bom retorno, um ótimo trabalho agora nesse início de Sinédia, e que tenhamos aqui nos embarques respeitosos para o bem do município. Vamos pensar no município, porque eu não posso pensar no meu interesse particular, não posso pensar no seu interesse particular. Temos que pensar no povo, que foi o ensino que voltou em nós, para a gente estar aqui representando eles. Então, gente, boa noite, minhas palavras são essas, quero agradecer mais uma vez a Deus, a oportunidade de estar aqui nessa casa, e vamos trabalhar, vamos procurar o bem para o nome, vamos procurar o que for de bem para o município, e vamos dar as mãos que vai dar no certo. Um abraço, boa noite.